Olá gente, galerinha do canal Sei que vocês estavam com saudade de mim Mas eu não tava muito com saudade de vocês Pra falar merda, eu tô até desesperada Eu não sei mais o que fazer Gente, ficar em casa é muito ruim Olha, nem 30 dias sem ir no salão Vocês imaginam o que? Ficar 30 dias sem ir no salão de beleza Gente, eu nem me maquiei hoje pra falar com vocês Porque eu não tenho nem ânimo de me maquiar Olha meus pelos, como é que tá saindo Só hormônio que eu tomei Acabei tomando hormônio demais Acabou nascendo tanto pelo meu rosto, ó Como tá horrível Mas eu não tô nem aí Não tô saindo de casa mesmo, ninguém tá me vendo Agora, olha a condição de meu cabelo Como é que tá um caco Gente, olha isso Que bucha tá meus cabelos 30 dias sem ir no salão Manicura e pedicura e como que as unhas tá Se dá pra ver aí, gente, ó Horrível, horrível Meus pés Ó, só mostrar minhas ruas e meus pés Ó, como é que tá Minhas pernas peludas Nem me depilar, eu tô me depilando mais, gente Também depilar pra quê? Pra gente não poder nem sair, gente A gente não poder nem fazer mais nada Tá horrível a situação Olha, eu sei lá Até... Ai, desculpa Gostei sem querer Gente, eu não sei mais o que O que faz, eu sei que eu tô desesperado O que tem que fazer Bolsonaro, pelo amor de Deus Gente, ó OMS, né? Como é que fala? Home OMS Gente, me dá uma luz aí Pelo amor de Deus Não aguento mais ficar em casa Olha o que eu vou fazer Eu vou beber Eu vou beber hoje Porque eu não aguento mais ficar em casa Hoje tem umas lives Essas lives estão me deixando doida Ficando acabado Que tanto beber Porque todos os finais de semana Live, é live, é live Quinta, sexta, sábado Domingo, segunda Eu não sei mais Eu tô ficando barriguda, gente Eu não era Eu era sequinha, chapada Agora eu tô ficando toda Vou nem levantar aqui Pra vocês não ver o horror Olha Os peitos estão ficando feitos Gente do céu Eu sei que quando acabar esse negócio Ninguém mais vai me querer Olha que condição de cabelo Ai, tô mais que a cabelo Que eu não aguento mais Gente, desculpa Mas por aqui tá bom Gente do céu